Aceite a Jesus agora mesmo se você crê que Jesus é o nosso Salvador Reconheça e se arrependa dos seus pecados se você acredita que Jesus morreu na cruz para nos dar o seu perdão Volte correndo para Deus se você crê nele e realmente o ama Confia nele se você quer receber a vida eterna que só Jesus pode nos dar e você será salvo Pois em nenhum outro há salvação diz a Bíblia porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos Jesus, somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida Jesus, somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance Jesus é o caminho, a verdade e a vida e a vida e a vida